Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou Anderson Rodrigues, sou estudante egresso da Universidade do Estado da Bahia e atuo no momento na Pró-Reitoria de Assistência Estudante, sou mestrando no GSTEC e digo isso para destacar uma trajetória dentro da universidade e compreendendo que, de um tempo para cá, muitas coisas se alteraram, muitas coisas se modificaram, mas nós temos uma universidade que alcança os quatro cantos do Estado. Eu, por exemplo, sou oriundo de um campus do interior e sei de o quão necessário é uma instituição localizada, situada em espaços como esse. E é importante destacar que a demanda aposta nos coloca em um outro tempo e em um outro lugar e a Uneb é vanguarda no Estado. Sendo assim, eu não poderia manifestar uma perspectiva diferente que não apoiar a chapa Adriana, Mármore e Deise Lago para a reitoria da Uneb. Elas têm trajetória na instituição, também como estudantes, conhecem os percursos, os caminhos da universidade. Então, meu apoio vai para a chapa Adriana e Deise, Uneb com Adriana e Deise. Vamos nessa, vamos junto, vamos lá. Tchau. Tchau.